Olá, internautas do O Presente. Estamos aqui na Simacar, onde estamos recebendo a visita de José Carlos Schiavinato, deputado estadual, pré-candidato a deputado federal. O deputado veio conversar um pouquinho com os empresários rondonenses, falar um pouquinho até do seu plano de governo. Como foi sua receptividade aqui dentro da Simacar? É muito bom. A gente fica agradecido de ter essa oportunidade de poder estar aqui na Simacar. Já estive em outras oportunidades, assumindo compromissos de buscar alguns investimentos do Estado, para poder atender aqui a Marechal Cundinondon, atender a região oeste do Paraná. E é importante sair daqui enriquecido com mais alguns questionamentos, algumas questões que a gente possa trabalhar no futuro, para poder, cada vez mais, utilizar o recurso público, analisando o custo-benefício de todas as ações executadas e, logicamente, levar ao cidadão que paga a conta um trabalho de melhor qualidade feito pela Federação, tanto pela União, como pelos Estados e pelos municípios. Então, esse é o objetivo, poder estreitar esse relacionamento, tomar conhecimento, falar um pouco dos acontecimentos e, acima de tudo, projetar o futuro. Legal. Deputado, como vai o seu projeto político aí como pré-candidato? Nós estamos, nesse momento, numa pré-candidatura a concorrer a deputado federal, ocupando o espaço que foi há tantos anos utilizado pelo nosso deputado federal, Guilherme Esperafico. Então, a gente está na andança aí dos municípios, principalmente aqui da região oeste. A gente não quer expandir muito esse avanço de outros municípios, porque a gente vê uma necessidade da presença sempre forte aqui na região oeste. Estamos nessa caminhada confiante de que nós possamos, no governo federal, com conhecimento adquirido ao longo do tempo, poder ajudar em várias ações que diz respeito, principalmente, ao oeste do Paraná. Como o senhor vê o político brasileiro nesse momento de crise? Momento de crise é o momento de se colocar à prova. Aqueles que realmente vêm para poder contribuir com o sistema e levar o bem comum a toda a sociedade. E aqueles que vêm para poder tirar em proveito próprio de momentos e de situações. E é importante esse momento, mesmo com tanta dificuldade que vive o nosso país. E eu sempre disse, o eleitor tem que ser inteligente. Está na mão dele o futuro da nossa nação. E tem que ser exercitado. Todos têm que procurar exercer a condição do voto para poder ajudar a mudar essa condição que nós temos hoje de tanta insegurança jurídica que a gente vive aí, por questões de governo, por investimentos que começam e não terminam. Temos que mudar tudo isso, organizar novamente, aproveitar as boas iniciativas e, logicamente, projetar análise, sempre com a discussão do custo-benefício de cada investimento para poder melhorar a vida do cidadão que paga a conta. Aqui em Marechal Cândido Rondon, como é que está a sua base, seus apoiadores aqui para a sua campanha? Nós temos aqui em Marechal Cândido Rondon os apoiadores dentro do Partido Progressista, a coligação feita com outros partidos. Isso tudo é importante. É a junção de esforços, observando a competência e a qualidade de políticos que estão hoje trabalhando pelo município, juntar as forças para poder evoluir e, logicamente, nesse conceito, juntando várias ideias, vários partidos, de poder fazer o melhor na trajetória futura. No governo estadual, o senhor defende, então, a Cida Borghetti para a reeleição? O Partido Progressista tem candidato à reeleição. Hoje nós temos como pré-candidato ao governo do Estado, a nossa companheira governadora, Cida Borghetti, que tem tido a oportunidade de administrar nesse momento e, logicamente, as pessoas podem analisar a sua condição de administrar, uma mulher preocupada com a família, preocupada com a criança, preocupada com a mulher, para que a gente possa ter condição de, com o nome dela consolidado, de poder buscar novas iniciativas e uma nova metodologia de administração pública aqui no Estado do Paraná. As denúncias que surgiram nos últimos dias contra o ex-governador Beto Richa, o senhor acredita que isso pode acabar respingando nela, atrapalhando na campanha dela, presidente? As denúncias que acontecem ao longo do tempo já foram discutidas lá na Assembleia Legislativa e isso cabe à justiça poder discutir, a veracidade ou não, e apurar todas essas questões. Eu não vejo interligação, mesmo atingindo o próprio governador, porque muitas ações são faladas e não se consegue provas consistentes sobre essa participação. A gente acredita muito no sistema implantado no Paraná, em tudo que foi feito e, logicamente, a governadora Cidio Borghetti tem independência, tem seus próprios atos, suas próprias ações e não tem interferência nenhuma com questões negativas que foram levantadas aí com referência a governantes aqui do Paraná. O senhor, como uma grande liderança dentro do PP, quem o senhor acha que pode ser o pré-candidato à vice-governadora ao lado da Cida ou qual o partido que seria indicado a colocar um vice aí ao lado de Cida? Olha, essa pergunta hoje é uma pergunta difícil. Tanto com a Cida Borghetti, tanto com o Ratinho, tanto com o Osmar Dias, é uma indefinição generalizada. A gente não sabe o que vai vir pela frente aí, quais serão os vices de todas as candidaturas. Por isso que o destino de tudo isso só vai ser resolvido no dia da convenção. E na sua opinião, os candidatos aliados do governo estadual e federal perdem votos diante da baixa da popularidade dos governantes? Olha, o Estado do Paraná, ele tem tido a grata satisfação de ter bons deputados federais. E você analisando no contexto global, eu não vejo muita dificuldade em reeleição de deputados federais aqui no Paraná. É um conceito que a gente faz, eu participo ali no Estado, eu vejo a competência dos deputados estaduais aqui da região mesmo, o trabalho que eles fazem. E eu não vejo correlação nenhuma das distorções de governo com a participação desses deputados paranaenses. Então a gente deixa aí na mão do eleitorado as decisões futuras, mas no Paraná, tanto os deputados estaduais como os federais, eu vejo com bons olhos. Esse movimento aí que a gente está vivendo agora da greve ou paralisação dos caminhoneiros assusta o senhor, o Estado pode ficar apreensivo em relação a isso? Olha, a nação tem que ficar apreensiva. Não é justo. Eu sempre tenho comentado, a gente tinha o orgulho da nossa Petrobras, propaganda na televisão, aqueles navios indo e vindo, petróleo para lá e para cá, o pré-sal, tanta discussão, tanto orgulho. E isso tudo foi deixado em segundo plano pela corrupção que se iniciou o procedimento lá em novembro de 2014. Então é um momento, o cidadão não pode de novo pagar essa conta. Então é um momento de conscientização do governo federal de ouvir as ruas e de poder tomar a decisão. Não cabe mais no bolso de ninguém tanto tributo. O que um engenheiro civil de carreira consegue fazer para melhorar a imagem da política? Fazer um trabalho técnico, aliar a parte técnica, o conhecimento técnico ao longo do tempo com o lado político. Saber conciliar a política e a técnica e procurar, logicamente, fazer investimentos. Eu sempre tenho dito, tudo aquilo que você faz, tendo uma noção clara, de um planejamento e de uma análise do custo-benefício levado ao cidadão, tem dado resultado. E é isso que a gente se propõe a fazer. Ouvimos da própria governadora Cida, ouvimos do senhor aqui também, vamos falar agora para os nossos internautas a respeito do aeroporto regional. O senhor acredita que dessa vez esse projeto sai do papel? 20 anos de atraso, né? Dessa vez o nosso aeroporto regional vai conseguir levantar voo. E com certeza o nosso governador está aguardando as decisões técnicas, os memorais descritivos das áreas para poder vir ao Paraná e fazer o anúncio que é tão esperado por todos. Então fica a cargo da governadora e nesse momento o Estado fazendo esse trabalho técnico para a gente poder dar início a uma atividade importante que tem que ter o pontapé inicial pelo Estado e a partir daí é responsabilidade do governo federal. Podemos confiar que não vai ser uma promessa política então? Olha, pelo que eu estou acompanhando, pelo trabalho que foi feito envolvendo associações comerciais, o programa Oeste em Desenvolvimento, envolvendo a capacidade gerencial do Paraná nesse momento, a disponibilidade financeira, eu acredito que nós vamos ter uma grande conquista. Se Deus quiser. Deputado, muito obrigado pela sua participação junto conosco. Jornal presente sempre de portas abertas para o senhor. que tenha uma ótima campanha, uma campanha limpa e honesta para mudar um pouquinho o cenário político aí do nosso Brasil e da nossa região. A gente já acompanha o seu trabalho aí, Toledo, na nossa micro região. Com certeza, Marechal Cândido Rondon vai receber muitos benefícios junto com o senhor, assim como era com o Esperafico. Sucesso na sua caminhada aí pela campanha política. Obrigado, obrigado a toda a diretoria, todo o corpo técnico, vocês do Jornal O Presente, por aquilo que tem podido levar de informação em tempo real, tal qual elas são produzidas aí pela sociedade e a gente fica agradecido por essa oportunidade de estar aqui conversando contigo sobre as suas importâncias de desenvolvimento do nosso Estado de agora e do futuro. Obrigado. Muito obrigado. Jornal O Presente sempre trazendo a melhor informação para você. Obrigado. 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 Obrigado.